A escola que eu quero pra mim é toda colorida. A alegria de ler num clube é que você não fica desmotivada nem desmotivado. Um clube de leitura eu pretendo ler bastante. A leitura não precisa ser uma atividade solitária, né? Você pode ser algo compartilhado. O slogan de Bakunaíma é o herói sem nenhum caráter. Eu já tive muitos feedbacks de pessoas que não se consideravam leitores e que acabaram sendo ávidos, apaixonados por leitura. Melhorou meu bem-estar, melhorou minha mente. Lugar de mulher. Na cozinha ou na varanda, no júri ou na presidência. A gente vê a carência, né? A carência de pensar e de conhecer os saberes que são desenvolvidos pela população negra. Coraline, me empreste lápis cor de pele. Alguns desses grupos, eles iluminam o texto para o próprio autor. O clube de leitura faz muito parte pra mim, no meu coração mesmo. O clube de leitura faz muito tempo.